Música Olha a lei das cenas da net, e hoje temos a Maria a fazer Pá, mas logo depois temos um vídeo, um vídeo de People are Awesome que vos vai fazer levantar da cadeira Para ir buscar cenas para comer? Claro, claro que não, meu, pedi emoção, olha lá, repara Música 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 Aquele que eu tenho que fazer 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 Que eu tenho que fazer Ok, portanto, tu achas que estas pessoas são espetaculares? Tu não viste o vídeo? Vi. Mas não é bem o meu estilo de espetacular Eu sou mais fã deste tipo de pessoa espetacular Ok, ok, está bem. Portanto, tu gostas de ver gente a falhar, é isso? Sim. Mas eu não desisto de convencer Este gajo a seguir é o maior Vamos lá! Em? Não! Aí! Não! 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 Ok, ok, vais-me a obrigar a recorrer à artilharia pesada. Olha-me este beatboxer e diz-me se não é espetacular. FUN! Pure Electro Este beatboxer não era espetacular, João. Demasiado. Não era espetacular. Já este talento musical que segue, isto é outra conversa. Tenta lá. Não, não vai dar. Essas foram as cenas... Espetaculares. Sim, que nós encontramos na internet. Sim, que nós encontramos na internet.